Aleluia, Glória, Glória, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Vamos cantar o nome pra ele da cristã Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Amém 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 Espera a Ele, porque é em calma, Jesus de nós, Deus vale salva, e te abençoa, Nos altos céus, porque chate, ó minha alma, e te coloque, me reba a alma, Não me aceito, em Deus esperna, porque eu vencedo, Jesus dirá e devorá, Mas se entrei, caro e espita, eu te abençoa, sua vida, E te abençoa, 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 Amém, 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 am